Hoje nós estamos aqui no Jardim Nova Esperança, essa aqui é a rua Nova Glória, o bairro onde mora um menino de apenas 5 anos que tem chamado muita atenção por conta de uma história extremamente comovente. Eu falo do pequeno Miguel, um menino de apenas 5 anos de idade que nasceu com paralisia cerebral e também com microcefalia. A história dele vem mexendo muito com as pessoas, muita gente já se comoveu e tem se colocado à disposição para ajudar de alguma forma, às vezes com dinheiro, às vezes com uma palavra de consolo a essa família, às vezes com um pequeno gesto, um abraço, enfim. E é exatamente por isso que nós estamos aqui hoje para contar essa história para você e te convidar a fazer parte também desse processo de mudança do pequeno Miguel para que ele consiga logo mais ter uma vida absolutamente normal, poder correr, brincar, fazer tudo que qualquer criança faz. Ele mora bem aqui, gente, nessa casa que a gente vai bater agora. Vamos ver se o pessoal está em casa. Ô, de casa! Oi! Olha aí! Tudo bem? Tudo bem! Como você está? Estou bem, graças a Deus! Essa aqui eu conheço, viu? Se você não conhece ainda eu vou te apresentar. Essa aqui é a Lorena, é a mãe do pequeno Miguel. Como é que vai aí a família? Vai, estamos na luta, né? Lutando para ver se a gente consegue o dinheiro para ele fazer a cirurgia. Miguel ainda não tem a consciência, mas todos à sua volta têm se desdobrado muito por essa causa. O valor da cirurgia pode até parecer fora da realidade financeira da família, mas isso não é nada perto da fé dessas pessoas. E por falar em fé, isso é algo que eles têm praticado bastante. Mesmo faltando 143 mil reais, a cirurgia de Miguel já está marcada para o dia 30 de agosto em Joinville, Santa Catarina, o único local que faz o procedimento no Brasil. A esperança é que o dinheiro seja arrecadado até lá. Nós marcou porque nós falou ou marca ou só tinha vaga ano que vem. Então, como ele me falou e deu esse prazo, eu preferi que marcasse, né? E que confiar em Deus, porque é só ele e o pessoal de casa para nos ajudar. Até agora, eles conseguiram apenas 7 mil reais com a ajuda de amigos e parentes que se juntaram para ajudar o pequeno Miguel. O pai, o William, é quem organiza a arrecadação. Nós estamos indo para o sinaleiro, nós estamos fazendo um bazar, nós estamos fazendo uma galinhada beneficente, nós estamos conseguindo a tarde dos cantores para fazer um show beneficente a ele, para ver se nós chegamos até essa quantia, que não é fácil. A próxima ação para arrecadar dinheiro será nesse sábado. Dá uma olhada nessa quantidade de caixa aqui, gente. Isso aqui é roupa, é roupa ousada, mas é roupa de qualidade. Aqui tem roupa infantil, adulto, masculino, feminino, tem calçado, tem também urso, enfim, um bocado de coisa legal que eles receberam. Tudo isso aqui é doação. Logo mais, no próximo sábado, eles vão fazer um baita de um bazar aqui na frente da casa para vender e arrecadar dinheiro para a cirurgia do Miguel, né? É isso mesmo, bazar com roupas novas e usadas. Roupas ganhadas da escola que o Miguel estuda e roupas ganhadas dos feirantes lá da 44. Mesmo assim, a preocupação da família por causa do alto valor que ainda falta é grande, principalmente porque o procedimento cirúrgico precisa ser feito antes que Miguel complete seis anos de idade. Caso isso não aconteça, o desenvolvimento do menino corre o risco de não ser alcançado. Depois dos seis anos de idade, ela não é o mesmo resultado. Então, se ele fizer aos seis anos, que o médico falou para mim que é a idade ideal de uma criança fazer a risotomia. Desde que nasceu, prematuro, pesando 950 gramas, Miguel já evoluiu graças ao acompanhamento com fisioterapeuta no crer. Abandonou o andador para caminhar sozinho com a ajuda da órtese. Essas placas que ficam fixas nas perninhas para dar sustentação. Mas sem a cirurgia, a tendência é que os movimentos do menino voltem a atrofiar, já que a doença não tem cura e é degenerativa. Isso significa que Miguel pode parar em uma cadeira de rodas, sem expectativa de melhora. Algo que os pais nem querem imaginar. A avó do garoto pede socorro. Nós estamos lutando contra o tempo. Nós estamos correndo atrás de tudo que precisa de correr. Nós estamos lutando para correr. Então, eu peço que Deus e todo mundo ajude a concretizar esse sonho do Miguel. Apesar de tudo, Miguel só quer saber de brincar com os carrinhos. Tudo para ele é uma festa. A torcida é que essa alegria nunca cabe. E que o menino realize todos os sonhos que tem. Um deles é se tornar jogador de futebol. Um dos ídolos dele, adivinha, é o Neymar. Que jeito que é o cabelo que ele põe? Assim. Solver meu batalho. Ajudar a perninha.